Fala, família! Ó, hoje nós estamos no grau aqui hoje. Hoje o assunto está totalmente diferente. Olha lá, hoje o nosso convidado é o Gé, vamos fazer de novo. Em homenagem à conversa de hoje, que o homem é Gé Stunt. Hoje é das manobras, pessoal. Quem quer ouvir umas manobras aí do grau... Já curte, compartilha... Já vai acompanhando. Se inscreve no canal, que o papo hoje vai ser maravilhoso. Você fala Gé Stunt, Jefferson, Matheus... A galera conhece, vai pro Gé Stunt, né? Eu tava dando uma olhada e falei, caramba, Stunt, né? Daí eu olhei, eu fui pesquisar, né? Fazer lição de casa. Stunt é tipo manobras, acrobacias, essas coisas, né? E é Stunt por causa dessa... É das acrobacias, né? Fazer na moto, né? Então, isso é uma modalidade de... É uma modalidade. O que a gente fala é que empinar a moto, né? Empinar a moto. Mas é o Stunt que fala. É o Stunt mesmo. Lá fora, nos outros países, é mais conhecido ainda, né? Falou Stunt lá em qualquer outro país pra fora, já sabe o que que é. Que da hora. E você já faz tempo? Já faz 11 anos, já. É, você deve... Eu vejo que quem empina a moto, quem faz essas coisas, é... Geralmente, desde quando tinha bicicleta, né? Já, já vem desde a época da bike, já. Desde pequeno. Aí, com 15 anos, já tinha moto... 15 anos, já tinha moto, dava trabalho... Dava trabalho, prende moto, solta moto... E Deus do que eu prendeu nenhum. É que você não fazia essas coisas, né? Dava o trabalho, mas... Nos lugares mais cercos, não tem problema. Entendi, entendi. Ah, mas... Cortar... Vim até um pouco mais... Pular um pouco o que eu ia falar. É legal, né, em Santa Cruz ter um... Hoje tem bastante lugar que tem pista de... Pra isso, né? Próprio pra isso. Ainda tem pouco lugar, você acredita? Pouco? Santa Cruz aqui, nós é previsagiado, né? É, e aqui faz bastante tempo já que tem, né? Faz tempo, teve um campeonato, deram uma aumentada na pista... Aqui foi o campeonato, né? Teve um campeonato aqui. Porque tem... Já tinha... Antes já tinha os Jid Cross, né? Tinha lá na Esportalda. Aí depois teve um campeonato. Depois teve o campeonato, o prefeito gostou, aumentou a pista, colocaram LED... Foi só aumentando. Acho que ontem você tava treinando à noite, né? Ah, eu tava treinando. Treinando meio direto agora. É, agora que ganhou mais um, né? Tem que estar sempre, não pode parar. E aqui na nossa região, então, é aqui em Ourinhos que tem a pista? Também tem uma pista, mas parece que tá meio travada agora pra esses dias também. Não sei o que andou acontecendo. Porque lá é mais pista de arrancada, né? É, mais arrancada lá. Mas a galera usa também. A galera usa. Eu já andei lá várias vezes. Só que agora tá meio bloqueado e o pessoal tá vindo andar aqui. Mas por quê? É a, tipo, prefeitura aqui? Eu acho que é a parte da prefeitura. É difícil a cidade que tem um espaço, cara. Eu acredito que tem alguém na região aqui e Santa Cruz é onde tem a melhor pista. Iluminação, tudo, né? Porque aqui, você começa a reparar, né? A galera que curte mesmo, que bota as motos na carretinha, ou mesmo a molecada que vai lá. Você não vê ninguém reclamando, assim. Não dá trabalho, assim, né? Não é, graças a Deus, não. Então, de vez em quando acontece um ocidentizinho, outro aí que não tem jeito, né? Não, não, sei quem. Você não vê, assim... É legal você ter um lugar, porque daí você acha que você diminui na cidade, né? O risco. Ah, dá uma diminuída. De vez em quando a pessoa dá uma cruzada, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Vai, vai. Ah, essa... É adrenalina. Essa rua aqui mesmo, daqui a pouco você vai escutar. Abre o sinal lá embaixo. A firma vem que vem arrebentando. Vem, vem. Eu falo é os anjinhos. É um perigo, velho. Nossa senhora do céu. Viu? E aqui, você já anda, faz... Você já pratica faz 11 anos já? 11 anos já. E sempre tem campeonato ou não? Ou é difícil achar? Ah, agora tá voltando, né? Porque fiquei dois anos sem participar de um campeonato. Eu participei em Santa Catarina lá, acho que em 2020, se não me engano. Santa Catarina... Lá em Penha. Ah, não, não é Penha aqui. Porque lá é famoso, também tem um encontro de moto famoso. É, é lá no Beto Carreiro lá, o evento. Ah, é o que você postou, que tem lá no teu Instagram, né? Isso. Que é... Como é que chama? Tem uma arquia aqui. Eu acho que é Circuito Nacional. Campeão de Moto Carreiro? É isso que chama. É isso. Moto Carreiro? É o Moto Carreiro. Porque é lá. É lá. Nossa, que palhaçado. Lá é top. Você ganhou lá? Em 2020, fui campeão lá. Mas como que é? Tem categoria? Tem, tem essa categoria. Categoria da 600 a mil. Da 50 cilindrada, da 500. E também tem as motos que mais altas, sabe? As de cross. Tipo, que elas lá. Atreios. Você anda com o que hoje? É, eu tenho uma... Você tem uma treio, né? Eu tenho uma treiozinha. Só que eu... Não tá dando uma hora assim com ela, não. Nunca empinei nem bicicleta. Eu gosto de andar, mas... Empinar, não? Não, não. A minha moto que eu tô andando hoje é uma CBR 600. 600. Então você já pega a categoria... Já dá 600, é promotor. E a categoria é mais disputada ou não? Olha, hoje ela tá bem disputada. A categoria está... E quando você ganhou lá era... Já era promotor, já também. Nossa, mas Santa Catarina. Deve ter gente pra caramba no campeonato desse, no Beto Carreiro ainda. Eu não lembro quantas pessoas tinham, acho que 17 pilotos tinham, eu acho. É bastante. Na época lá. Não lembro certinho, já faz tempo já. Mas tinha bastante. Viu? E é lá naqueles lugares, naquela pista que eles fazem as manobras de carro lá? É do lado daquelas pistas lá. É que já tem o... Tem o Motofest lá, né? Na verdade, lá. O encontro de motoqueiro, na verdade. Tem o encontro e aí tem a parte que tem o campeonato no domingo. Nossa, mas deve ser top, hein? Lá é top. Lá o bicho pega, hein? Nossa. Mas daí você já... E como que é, assim, pra galera entender como é que é preparação? Precisa treinar pra caralho. Ah, eu treino sempre. Pratica esporte pra caramba. Você fala treinar bastante com a moto ou os outros esportes que eu faço? Não, você tem que treinar com a moto, mas também se você tiver com o corpo em dia, é mais fácil, né? Ajuda, né? Força, agilidade, essas coisas. Tem que ter tudo, né? Tem que ter tudo. Acho que vai passar na telinha, né? O... Não. É que é tudo. Caralho. Vai passar na telinha os vídeos. Porque não é só com a moto, não é só a moto que faz acrobacia, né? Você também... É, também faz acrobacia na moto. É, é. É um conjunto. Porque se tiver meio gordinho, se tiver meio... Ah, dá uma atrapalhada, né? Atrapalha, né? Tem que estar sempre treinando pra não aumentar muito o peso. Então, mas aí você treina com a moto e você treina mais do quê? Passou o cross também, já fiz a musculação, né? Na verdade, a musculação, na verdade, eu parei. Eu fui mais pro cross, que é um negócio de mais agilidade, dá uns pulos, mas gosta, né? Pula uma corda, trepa numa barra, é mais adrenalina. Aí eu fui pro cross. Aí tomei parado esses dias, mas já tô pra voltar já. Aí por causa da correria mesmo de serviço. Eu lembro que teve campeonato lá do T-Rex, você participou, né? Eu fui o primeiro que eu tinha participado. Foi o primeiro campeonato também que eu participei lá. Que gostoso, hein? E já foi pro... Você já foi pro intermediário, já? Já. O homem é louco, hein? É... É... Stunter? Sei lá. Stunt? Stunt? E... E... Campeonato de CrossFit também? Campeonato de CrossFit também. Rapaz, mas ajeitado, né? Top demais, é bom, hein? Adrenalina boa, né? Nossa, que loucura. Acabou a primeira bateria, eu já quero ir embora. Já que nem morre de dor. Rapaz do céu, cansa demais, não? É, cansa. Agora eu preciso voltar a treinar pra mim. Aí, ó. Subiu um, hein? A telinha fica preta agora no vídeo. E aí, você parou depois ou não? Então, eu dei uma parada por causa da... Tava pra ter um campeonato e pra participar. Aí eu foquei um pouquinho mais na moto. Eu não tava treinando muito com a moto. Fiquei uns dias sem treinar, sabe? Com a moto. Aí eu meio que perdi o foco da moto, porque eu foquei no outro campeonato. Como não tava tendo nenhum campeonato de moto. Eu falei, ah, vai ter um campeonato, tava legal. E eu tava gostando, né? Do cross. Aí eu me dediquei mais no cross pra poder participar do campeonato. É, porque realmente, se foi a primeira vez, eu também, eu tinha de assistir só. O Rodrigo foi com nós também. Então, se você não treinar... Não, treinaram a galera lá. A galera voa. É pesado, hein, rapaz? Deus que me lembre, mas que é aquilo. É só dor depois, no outro dia. No outro, no outro, no outro. Eu fiquei com o joelho aqui, uns três semanas doendo de correr naquela areia lá. Nossa, pesado, né? Pesado, nunca tinha corrido na areia. Comecei correndo cross na rua aí. Eu falei, na rua, tô voando. Pesado da areia, de corrida. Mas ganhou aquela primeira prova lá na areia lá. Nossa, que é... Aquela? Tenso. Pesado. E daí você preparou, foi pra esse campeonato, voltou e você já começou a preparar pro outro campeonato. Não teve importância. Daí você não foi pra... Você fala do campeonato do cross. Você foi pro campeonato do cross. Aí eu voltei. Ele treinou pro cross. É. Aí teve o campeonato de cross. Aham. E depois começou a treinar pra moto, não foi? Aí eu continuei treinando ainda um pouco no cross. Aí eu voltei a treinar com a moto. Falei, pô, tô meio destreinado não. Fui uns dias lá, vi que tava meio travado. Falei, caramba, tô meio travado não. Aí eu voltei na moto. Eu cochei. Aí você treinou porque você foi pra um campeonato em Fortaleza. Na verdade, nem era o tamanho previsto o campeonato. Eu voltei a treinar um pouco mais. Aí logo apareceu esse campeonato em Fortaleza. Ah, você não tava pra ir? Não, nem tava. Ó, pra quem não sabe, galera. É o melhor exemplo, um dos melhores exemplos que eu falo pro nosso canal aqui. É pra mostrar que a galera de Santa Cruz e da região nossa aqui é foda. Ele foi pra um campeonato lá em Fortaleza mês passado agora. Mês passado fez, acho que 30 dias, terça-feira. Só pra participar ou ganhou alguma coisa? Eu trouxe o primeiro lugar em Santa Cruz aí. Primeiro lugar, vai. É, não é mole não, Fortaleza, cara. E pelo que eu tava vendo lá, você competiu com uma moto de lá? Então, a moto foi do amigo meu de São Paulo, do Lucas. Ah, de São Paulo? Ele levou a moto dele, a minha ficou muito em cima da hora pra eu conseguir levar a minha moto. Foi muito... Esse campeonato teve uma coisa muito assim, ó, de repente. Eu comentei com um cara que eu tava querendo ir e tal. Aí o cara lá da cidade lá de Fortaleza me ligou e falou que o amigo meu também tava querendo ir. Que eu não tava sabendo o que ele queria ir. Aí, tipo assim, faltava, acho que um mês pro evento. Aí nós começamos a correr atrás das coisas, ou vendo se eu ia de carro, o que eu ia fazer. Aí, quatro mil quilômetros e muito caro a gasolina. Que coisa, rapaz. Três dias praticamente de carro pra ir daqui e lá. Aí ele falou, já, consegui levar a minha moto, que eu vou levar na transportadora. Aí eu comecei a correr atrás de transportadora, que é uma loucura. Aí, correndo de Santa Cruz, nada, nada, nada. Achei um cara que conseguia levar a moto pra mim aqui em Santa Cruz. Mas leva ela normal ou tem que desmontar alguma coisa? Ele ia apanhar atrás do caminhão e ia embora, ia partir. É só adrenalina, é só loucura, galera. Aí, o que acontece? Esse cara, o campeonato ia ser no domingo. Ele disse assim pra mim, ó, eu tô pra chegar lá no sábado, numa cidade a 300 quilômetros de lá, 11 horas da noite. Falei, caramba, o que vai fazer? Falei, se a moto, se o cara der algum BOzinho lá, a moto fica sem a moto. Perdi o rolê lá no... Perdi o dinheiro pra levar. Perdi o dinheiro pra levar e não vou competir com a minha moto. Nossa, agora eu tô enrolado. Aí eu falei assim, pra mim levar a moto até em São Paulo, aí ia ficar muito caro. Deve ter que gastar uma vez pra mim pra São Paulo, aí depois ia voltar e ir embora. Aí eu ia pegar o avião pra mim ir. Aí depois, quando minha moto chegar, você ia ter que voltar e buscar a moto de novo. Então ia tá muito corre-corre pra lá e pra cá. É, não compensava. Aí meu colega falou que ia com a moto dele. Falei, você tem que pra essa moto pra mim andar lá? Ele pulou, já demorou. Mas ele mandou de transportadora. Ele mandou na transportadora. Que da hora. E pelo que eu vi, você falou que você anda com a CB... CBR. CBR 600. É, Honda. E a dele era a Kawasaki. A Kawasaki. Dá. Ah, dá uma diferença, né? Se tivesse uma da CBR igualzinha, ia ser diferente. É, porque é rejeitada pra você, né? É, a minha você põe tudo no jeito, no seu gosto. Pode pra você ver, cara, que da hora. E daí, levou a moto e chegou antes? A moto dele chegou, acho que uma semana antes lá do evento. Ah, então... Eu vi lá, você fez uns vídeos, você treinou antes lá com ela. Então, nossa, foi uma loucura. Porque foi assim, eu saí daqui, galera, na quinta-feira. Saí daqui na quinta-feira, 9 horas da manhã. Peguei um ônibus ali. Aí eu fui pra Campinas, na casa de um amigo meu. Foi me socorrer, porque eu peguei um avião lá em Campinas. Aí eu cheguei lá em Campinas, 6 horas da tarde. O negócio foi parando pra todo lado. Mesmo que chegava. Mas o teu avô era nesse dia mesmo? Não, é que eu já saí... É que meu avô era da madrugada. Então eu cheguei lá às 6 horas da tarde. Ah, de boa. É, cheguei lá, aí fiquei na casa do amigo meu, descobriu o meu negócio, já fui dormir meio tarde. Aí, 3 horas da manhã, ele me levou no aeroporto. Aí, nunca tinha dado de avião, né? Aquela ansiedade. Aquele frio na barriga. Sozinho? Não, o amigo meu tava aqui. Eu falei que se ele não fosse, eu não ia, não. É, eu peguei e falei pra ele, ó, se você não for comigo, eu não vou nesse campeonato. Você tem que ir. Mas você tava comigo, eu não ia de avião ou não? Ah, nunca tinha dado, né? Sabe como é que é, né? Aí ele falou, não, eu vou, eu vou. Então, vambora, então pode comprar minha passagem aí pra mim, que eu vou então. Top. Aí eu não consegui nem dormir na viagem, né? Ah, sacou a janela lá. E a hora que levanta, vou? Na hora de levantar, tranquilo. Eu fui lá, eu falei, nossa, que da hora. Fui lá, só que liguei o celular, fazendo uns vídeos. Fez story, não? Fiz story, fiz vídeo, eu lotei. O Instagram tava arrebentando. Aí, na hora de chegar lá, que foi meio diferente. Na descida, ó, é... Deu outro negócio diferente. É, é diferente a descida. É que dá uma brecadinha. Parece que igual o carro, parece que freio mesmo. O problema é que não foi... Tem que frear, né, caralho? Não, parece que é igual o carro, parece que você sente. É. De pousar, eu tava de boa. É que, tipo assim, né, na hora, assim, ele dá uma tremida. Rapaziada, tem mais uma que eu tenho que contar também. Eu tava trocando uma ideia com um amigo meu de São Paulo, Edmilson. Ele, eu tava trocando ideia, que eu falei, Edmilson, tô querendo ir, cara, mas você não vai fazer avião, né, cara? É complicado, tô meio com medo, não sei o quê. Ele falou, pô, Gé, mó da hora. Vai que você vai gostar. O dia que eu fui viajar, eu fui tenso. Mas na volta, Gé, eu vim mó curtindo a viagem, ele disse. Só que o que acontece na volta, eu peguei um avião da Gol, mano. Mó pau, velho, o aviãozão meio duro. Ele falou assim, o aviãozão meio duro, e o avião já fazia umas manobras. De repente, o bagulho foi assim, ó, de nada. Eu pegava e dava uns gritos lá dentro. Todo mundo ficava olhando pra minha cara, mano. Esse cara, deve ser algum pavelado. Eu já tava dando a primeira vez. Mano, eu achava ainda rirado com isso aí. Então, inclusive, hein, por causa de ter falado isso aí. Ai, mano, do céu, velho. Cheguei no aeroporto lá em Campinas, eu vi aquele avião azul mesmo que tem lá, né? Os azul, acho que é o novo. É os azul. Eu falei, nossa, que lá é top, né? Bonitão, religião, né? Aí eu falei, vai, nesse, né? Vai, o colega meu falou, não. Ele falou, não, vai, dá gol. Aí eu, puf, já veio aquela cena, meu. Não, meu indivíduo, minha cabeça, lá que o negócio fazia umas manobras. Eu falei, vixi. Ué, mas você não faz manobra de moto? O avião, o piloto faz com a viola. Aí é diferente. É, o capitão Stunt. É, o capitão Stunt lá. Cara, aí ele, nós foi, saí, levantou o voo. Aí eu vi as asas bem assim, ó. Aí eu falei, caralho. E foi embora. Aí só que, voltando no assunto, aí eu falei, na hora de pousar. Na hora de pousar, o bicho deu uma embicada, assim. Deu um galinhão meio forte. Aí eu assustei, mano. Aí eu dei uma segurada, dei uma olhada pro lado. É aquela de, era três, não? Era três. Tinha três que você ou não? Não, não tinha três comigo, meu colega tava atrás. Eu tô, me dá levantado assim. Aí eu falei, de normal? Mas tirando isso, rapaziada, foi da hora. Isso aqui é normal. A viajona foi top. Aí chegou na sexta lá? Na verdade. Não, chegou em uma semana, né? Eu cheguei na, não, eu cheguei no dia do campeonato. Cheguei sexta-feira. Eu saí na quinta, cheguei na sexta. Aí o campeonato era domingo já. É, o campeonato era domingo. Cheguei na sexta-feira lá. Na verdade eu passei, fui lá em Salvador. Teve ter uma pausa aí. Trocamos de avião lá. Depois que daí foi pra Fortaleza. Ah, mas curtiu Salvador ou não? Nem deu tempo. Não deu nem tempo. Só dei uma olhada assim, por fora, assim, pelas janelas lá. Já tivemos que montar no outro ano e ir embora. Viu? E daí, então daí você chegou lá na sexta. Deu tempo de dar um treininho no sábado? Nossa, chegamos na sexta-feira. Achei com uma fome lá. Rapaz, você é louco? Pode almoçar. Não tava nem pensando em competição. Não tava nem pensando. Aí ele chegou lá já arrumando a moda dele, já dando um ajeitado já no nosso coisinho pra fazer. Aí demos uma volta na cidade. Ele competiu também? Competiu também. Aí eu vi que, não sei se era lá, você estava treinando ali ou fazendo as manobras ali. Uma galera parando de carro, outro passando, as outras moças parando. É, teve um lugar lá em Fortaleza, lá, que a turma treina. Aí foi à noite lá fazer um treininho lá. Da hora. Da hora, nossa, gostoso. O pessoal lá. E muda. Tipo assim, o que vocês fazem aqui com o pessoal de lá? Tipo estilo? O estilo? O estilo ou o basicão mesmo? Corre, meio que igual mesmo os estilos. É? Porque todo mundo quer fazer igual os americanos fazem, né? Tá ali, né? Ah, é os americanos que... Quer buscar. Que é a referência. Isso, é a referência. Então todo mundo vai pra cima, né? Das manobras, então as manobras são tudo meio que igual. A diferença é assim, o piloto. Muda um pouquinho o jeito de andar, né? É, mas não... Então não muda por região. Lá faz mais isso, aqui faz mais aquilo, é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa, é a mesma coisa mesmo. Entendi. E, cara, você vê, né? É um negócio que hoje você não vive disso. Não, eu não vivo disso. O que você faz? Eu trabalho com gesso. Você trabalha com gesso. Você trabalha com o seu pai, né? Eu trabalho com ele. É. E custa, né, mano? Custa. É custa. Custa caro, dependendo, hein? E não é só custa. A viagem. Você tem que arrumar a moto, que às vezes você cai, quebra a peça. Semana passada já estava... Estragou lá, eu acolhei, tinha um trinco no motor, já tive que desmontar a moto inteira. E você manda a gente fazer tudo? Ah, algumas coisinhas aí, susta. É. Aí quando não dá jeito, daí liga lá pro patrocidador meu lá, o Fines Race lá de Bauru lá, que dá uma atenção. Ah, você manda pra Bauru? Tem. Tem também o Moleza também, que me ajuda, que é daqui de Santa Cruz. Ah, o Moleza, gente boa. E tem um amigo meu também, o Charlinho de Ourinho também. Tem toda a galera pra dar uma assistência aí. Um dos três, você coloca. Um dos três vai dar uma força. Então, e você tem a galera aqui que ajuda você, né? A galera que patrocina, que precisa pro campeonato, precisa... E voltando lá pra Fortaleza, aí beleza. Chegou lá, Domingão, tinha bastante gente ou não? Domingão? No campeonato lá? Tinha bastante gente, tava loucado, Domingão, tava gostoso demais lá. É forte lá essas... Cara, você vê, né, uma cidadezinha pequena lá do interior lá, né, do Ceará, um evento daquele com premiação em dinheiro muito boa. Você não vê pro estado de São Paulo aqui. Ah, foi a maior premiação, querendo ou não, foi 10 mil reais. 10 conto? É, só que daí ela foi dividida entre as categorias. Ah, tá. Foi dividida entre todas as categorias. Só que eu nunca vi isso nenhum aqui no estado de São Paulo, assim, com a premiação dessa. Você entendeu? Que top, cara. Pra você ver, ó, por ser lá longe, assim, não ter tantos recursos. Acredito eu que o pessoal sempre fala que lá não tem muitos recursos. Porque o Forte é Santa Catarina de motos, São Paulo. É. Você viu a premiação que os caras conseguiram, cara? E foi todo um cara sozinho lá que correu atrás. Tinha bastante piloto ou não? Tinha, tinha. Na categoria das motos menores tinha mais. Na categoria minha tinha oito motos. Oito pilotos, né? Oito pilotos e sete motos. Mas fica mais disputado também, né? Fica, fica disputado. Porque quando tem muito, aí sempre os bons, os mesmo, né? Vamos, vamos... É, a galera já meio que sabe. É uma surpresa ou outra que aparece, né? Sim. Nossa, mas que da hora. Bom, daí você... É um dia só de competição? Foi um dia só. Você tem... Como que é que funciona? Pra galera entender. Você tem um tempo lá pra você fazer as... Você tem um tempo lá. Lá em Fortale... Lá em... São Pedro. São Pedro. Não, é. Não, é. Cerqueira. Não é São Francisco Sul, é? Do lado de Caraguatatuba. Esqueci o nome ali. Do lado de Maresias. Ah, tá. Tem ali São Sebastião. São Sebastião. São Sebastião. Opa, tava lá ontem à noite, já não pega. Eu vi lá, de blusinho de frio e tudo. De blusinho de frio e tudo. Tava gelado ontem, hein? Mas vou voltar pro calor. Quero saber lá do... Nossa, lá. Tô curioso com Fortaleza, lá desse. Chegou lá, competição. Você tem um tempo? Como é que funciona? Foi... É, cinco minutos o tempo lá. Lá é um minuto a mais do que aqui. Cinco minutos? É bastante tempo, né? Lá é um tempinho bom. Aqui é quatro. Mas é igual skate. Tipo, você faz as manobras e tem os juízes que vai avaliando. Vai avaliando. É, avalia... Performance... RL, Drift, Acrobacia... O RL é que você vai acabar com a roda da frente. Ó, vai todo. Já tá entendendo, hein? Tá só vendo a galera passar aqui e já tá gostando de aprender. Já tô aprendendo, já. Então, é o RL, Drift, Acrobacia e agressividade. A agressividade é o Drift, com umas manobras mais correndo. E tudo dentro desse tempo você tem que fazer. Tudo dentro desse tempo. Aí você monta um conjunto. Você monta a sua volta. Cada piloto tem só a volta. Da hora. E é uma volta. É uma volta só. Nesse campeonato agora que eu vou participar, agora em São Bernardo do Campo, vai ter uma competiçãozinha sem a roda da frente. Só que ainda eu tô em dúvida se eu vou arrancar a roda da minha moto. Já andei sem roda. Sim. Mas eu andava com a outra moto que eu tinha. Faz muito tempo que eu não ando assim. Mas aí eu tava conversando com o patrocinador meu. Ele falou, ó, você pode arrancar a roda. Perigoso quebrar o motor aí e tal. Então eu tô meio assim ainda de arrancar. Não sei se eu vou fazer um suporte, alguma coisa pra poder arrancar. Não é obrigado. Não é obrigado. Mas daí você também vai deixar de somar ponto nenhum em quesito, né? Ah, entendi. Então tipo assim, eu vou somar um... Você tá sem a roda e já soma ponto. É, tipo assim, vai ser quatro minutos com a roda. Aí depois todo mundo andar aos quatro minutos, vai ter dois minutos pra cada piloto que for andar sem a roda da frente. Então eu tomei naquela. Não, não, não. Não pode trocar a moto? Tipo, você não pode levar duas motos? Não pode. Daí eu tinha que ter outras seiscentos. Às vezes pode até pode. É difícil. Teria que andar com a outra. Seiscentos, pô. Pode até trocar. Mas você tem que andar com a outra. E a primeira... São quantas etapas com o Campeonato Paulista? Teve três etapas. O ano... Teve... Acho que 2020 que parou, né? Aí você vai passando até chegar. E é tudo lá? Não. Teve uma que eu participei. E fomos em Botucatu também. Teve em Botucatu. Vai mudando os lugares. Vai mudando. Que da hora. Vai indo aonde for, né? Se tenta aí. Tô querendo acabar a Fortaleza e ele tá voltando aqui pra São Paulo. É muita coisa pra ir falando, tá? Eu quero saber lá o de Kroatá, né? Kroatá. E a galera... Porque você tem bastante seguidor no Instagram, né? Tem, tem bastante gente. E a galera já... Alguém já conhecia, sei lá, ou não? Ah, os pilotos lá tinham bastante gente. Já? Já conhecia, já. Que da hora. Bastante. A maioria, eu acredito. Então... Acompanha, né? Aí chegou, você fez o que tinha que fazer. Premiação. E a hora que você já sabia? Dá pra saber que já ganhou ou não? Então, na hora que eu tava andando assim, a galera gritou demais, sabe? Achei bacana. O público interagiu bastante. E dá uma adrenalina maior. Olha que da hora, né? A galera tudo agitando, eu falei... Mas tinha piloto bom também. Então, você fica meio assim, né? Enquanto você não ouve mesmo, não adianta, cara. Enquanto você não ouve falar teu nome ali, primeiro lugar... E a hora que chamou... Nossa Senhora, a alegria ficou como? Puta, que da hora, cara. Foi top demais a conta. E aí, você voltou já no domingo ou no segundo ano? Na verdade, eu voltei domingo pra Fortaleza, né? Cansado, arrebentado. Praticamente, lá eu não dormi. Não ficou uma semaninha? A gente pulou o sábado. Teve o sábado também. Ah, vocês quebraram aqui no sábado? É, teve o sábado também. Sabadão também. Foi bom. O que vocês apontaram? Vocês ficaram em Fortaleza ou na cidade lá? Sábado, a gente ficou em Fortaleza lá até uma hora. Aí, sabadão, eu fui e dei um rolezinho na praia. Peguei uma moto do amigo meu lá. Da R&L Motors. Ele emprestou a moto pra nós. Deu um rolezão lá. Fomos pra praia, o amigo meu. Aí, depois, uma hora, a gente foi lá pra cidade. Aí, a gente foi em Croatá. Aí, a gente treinou num local lá de treino. Tem uns vizinhos lá. Se você for treinar uma hora da manhã? Não, a gente chegou uma hora da tarde lá. Uma hora da tarde. Aí, se você for pra praia... Não, a gente foi pra praia antes. Ah, não, a gente foi pra praia antes. Isso. Aí, a gente foi fazer um treino lá em Croatá. Lá num lugar que o menino treina lá, o Biel. Aí, tem uns vizinhos lá que não perturam. Cara, do lado, assim, ó. Não enche. É, um cemitério lá. Ninguém tá... Ninguém... Ninguém tá nem vendo. Ninguém tá nem vendo. E o que acontece? Fizemos um treinão lá de umas três horinhas, mais ou menos. Aí, fomos pra casa, tomamos um banhão, jantamos. Aí, nós foi no... Como é que... Não fugiu o nome lá, cara. Tem uma festa lá que a gente sai lá. Tipo um forró ou não? É tipo um forró. Tem uma gíria que a gente usa lá. O pé de céu. Não chama... Sei lá como é que chama. É uma arrasta-pé. É alguma coisa assim lá. Da hora, hein, rapaz. Chique, é? Top. Bem interiorzão assim mesmo? Interiorzão. Eu fui de chinelo e short. De no rolê. Eu tô saindo no rolê, tipo um baile aqui. Ah, mas de boa. É, lá no meio da grama, assim. Cheguei com o pé todo sem de tela. Fez um negócio gostoso, divertido. Olha, era três horas da manhã. Eu não tava lá ainda, querendo ficar, mas ficou. E o campeonato no domingo? O campeonato no domingo. Eu falei, tem que ir embora. Depois do almoço. Ah, então dava pra dar uma descansadinha. Dava pra dar uma descansada. Só que quem descansa, vê que vai competir no outro dia. Era seis horas da manhã, eu já tava acordado. Você fica ansioso? Fica, dá uma adrenalina, né? Não tem como. Imagina, você deve ser pouco hiperativo, não? Há um pouquinho. Nossa. É, ele já não para. Imagina isso aí, no hotel? Não, eu não fiquei no hotel, não. Ficamos numa casa lá. Numa casada, sei lá. Não, tinha uma casa lá que o cara alugou pra gente lá. Ah, da hora. Ficamos numa casa lá. Ah, ficaria de bom, então. Não, tinha até uma piscininha lá. Dormi na área. Dormi na área, na casa tava um calor. Nossa, lá é quente, hein? Lá é quente. E lá é bom demais, que eu não gosto de frio, não, hein? Lá é só... Nossa, lá é bom demais da conta. Lá não esfria. Lá não esfria, lá é só calor. Nesses tempos, lá pra cima, lá, é... Deu... Um dia que fez 21 graus lá, eu acho que uma coisa... As moças da pousada lá já botaram blusa. Ah, não, lá quando tá calor aqui pra nós, lá pra eles é frio. É, né? É, lá qualquer coisinha lá. Eles já tão ponhando blusa. Porque lá só tem calor. Eu queria morar num lugar aqui lá. Mandar aquele calor pra cá. É, tia louco, vai fazer jeito lá, filho. Leva a moto, leva teu... Já vai lá no Fortaleza, todo mundo. Já, vai pra Fortaleza. Eu já ia ficar lá em Fortaleza, até a praia lá. Né, na praia não da hora lá. Nossa, top, hein? Aí você voltou pra cá, a galera... Ah, e eu tava, na verdade, tava lá em... De com os três dias em dormir. Não, tava lá em coisa lá, eu vi só a galera mandando, assim, a gente ia sair no repórter na rua, o negócio lá em BTV, o negócio de ouro, e eu falei, cara... Saiu tudo. Eu falei, então, a turma só foi mandando. É que você não deve ter postado quase nada, né? Repercutiu, foi postando bastante, né? A galera tem que tá acompanhando, né? Filhão Santa Cruzense, representando. Cara, que da hora, né? E aqui em Santa Cruz, assim, tem bastante gente que anda, né? Mas que compete tem bastante também, ou não? Não. Igual você vai... Tem menos gente, tem... Em Santa Cruz tem mais um só que compete. Ah, só dois? Aham. É mesmo, porque é caro, né? Igual, e você precisa... Tipo assim, às vezes... De ter tempo, mexer na moto... É o que eu falo, né? Às vezes, o cara hoje que tá no grau de rua ali... E eu já andei no grau de rua, ando ainda no grau de rua... Só que hoje o grau de rua, se você for ver, é mais prático, né, cara? Eu tenho a minha motinha aí, vou dar um grau, tem um lugar aqui, ó, empino... Chega com a minha moto, tiro os retrovisores, arranca a rabinha do capacete, não vou andar. Vou embora, bota o retrovisor e parto. Agora, não, aí você tem que carregar a moto. Sim. Botar na carretinha, chegar lá, descer a moto, volta a moto, chega, guarda a moto. Você tem tudo esse trângulo. É mais profissional, né? É, você tem que dar mais trabalho. Existe alguma... Você precisa ser federado, alguma coisa, ou não tem isso aí? Pra quem... Ó, tem uns pilotos que tem umas carteirinhas, eu não tenho, não. Mas pode competir normal. Posso competir normal, eu já... Ah... Sei lá, se buga muito esse negócio de carteirinha de federação, eu não tenho ela, não. Ah, mas você tá podendo competir. Tá podendo competir. Daqui a pouco perde, devolve uns 10 mil reais aí. O pessoal tava querendo as carteirinhas, muita gente, por causa de liberação de espaço em prefeitura. Entendi. As prefeituras estavam pedindo a carteirinha. Tipo, se é um piloto profissional, você tem que ter sua carteirinha. Você tem que ter a carteirinha pra você participar. Como aqui nunca exigiu, eu nunca fui atrás da carteirinha. Mas eu acho que ele também não exigiu, porque não deve ter problema, né? A galera deve ser... Ah, aqui, graças a Deus, nunca tivemos problema com isso, não. Aqui tem você, então, mais um, e tem também a galera que tem um outro que compete de arrancada também, não tem? Ah, tem uma galera que anda aí com os carros aí. Tem mais de carro, né? De carro tem bastante, a galera, e esse aí é mais caro ainda que a moto. Nossa, misericórdia, tá? Esse carro preparado aí, que faz... É coisa de milhões, hein? Faz 100 metros litros de... Nossa, não, de que Deus, isso aí gasta. Acho que é o Bill, né, Kiki? É, é o Bill. Meu irmão foi pra Londrina, acho que uma vez com o Bill lá. Tem o Beudinho também, que tem um gol também. E a galera vai bem, né, cara? Ah, eles andam ganhando, hein? Tem o Rodolfo também, tem o gol também. Sim, ó, o Rodolfo aqui na rua. É, caramba, Kiki. E é mais carro, então, a galera tá aqui. A galera dos carros diz que vai sair uma pista aqui também na cidade, né? De arrancadão? Diz que vai sair, diz que andar comprando, parece um pedaço lá pra cima, lá, vai ter uma pista. Vai dar até pra nós treinar uns RL agora. É, porque o RL tem essas coisas. É, porque, tipo assim, o espaço nosso é bom, mas um espaço maior, você consegue fazer umas coisas mais rápido, né? É, uma modalidade diferente, né? E nesse meio tempo de tudo, você anda de skate também. Então, o skate... E eu entrei no Instagram dele? Beleza, né, que eu sabia que ele tava no cross lá que eu tava, aí, de moto, aí eu comecei a ver umas manobras de skate. O que que é isso? O skate foi o início lá da bike. Será que deu trabalho, né, criança, ou não? Aí eu dava umas brincadas de skate, e o que acontece? Tava um dia num treino ali nesse popar ali, liguei pra mim e eu perguntei se tá. Pô, né, tá aqui na pista de skate, foi isso aí, então eu tô indo. Aguenta que eu tô chegando. Aí, catei o skate, desci, dando uma relembrada, sabe? Dando uma brincadinha, pegou um corrimãozinho ali. Eu sempre andei, mas só o masequinho mesmo, o skate. Ah, mas você anda bem, pô. É só o masequinho. Eu aprendi umas coisinhas agora, viu, esses dias que eu voltei com a galera lá. Aí, nossa, eu falei, nossa, eu tinha que comprar um skatezinho, cara. Gostoso, né? Eu vou lá na pista, dou uma volta de moto, saio de lá, dou um rolezinho de skate. Depois, passa treinar um pouquinho. Passa treino mais um cross. Aí, o que aconteceu? Eu vim comprar um skate lá, acabei dando umas voltinhas, esses dias eu fui de novo. Tô sempre dando uma idinha lá, pelo menos uma vez por semaninha. É gostoso, né? Ah, dá uma desestressada. Fazer um outro esporte de vez em quando, né? É, tipo assim, vai que às vezes dá um probleminha na moto. Puta, só tem uma moto. Gente, o que eu vou fazer? Viu, e você tem algum... Lógico, andar de moto é um hobby teu, mas você tem alguma outra coisa, assim? Que você gosta de fazer? Eu ando de bike também. Agora eu tô meio parado com a bike. Você anda bike de distância ou você anda da manobra? Fazer uma na... A barra de distância mesmo. Eu tenho uma bike lá pra andar na terra. Andava na terra com a galera. E tem uma speed também pra andar na asfalto aí. Caramba, gente. O que que... Ah, não, asfalto desandava, hein? Já fui pra Bauru. De Bauru fui pra Orin. Você teve um dia, mas não tô... 264 quilômetros. Quase morri. Viu, sabe quando teu cachorro tá dentro da tua casa? Ele morde a mesa, ele come tênis, ele sobe na parede, parece que é uma gaticha? Não para. Deve ser isso aqui, ó. Tipo, você tem que dar uma volta com ele, uma volta com ele é ir daqui em Bauru. Você vai voltar um pouquinho e aí volta. Aí vai, agora vai dormir um pouquinho. Aí descansa. Nossa, cara. Mas é bom isso. É, uxa. Ser saudável é... Tá sempre fazendo alguma coisa. Se você não der na moto, vai na... Na bike, vai no crono. Vai no crono. Você joga bola também ou não? Nossa, a bola, né? Ele é ruim. A bola nunca... Mas de vez em quando se surgiu... Joga de teimoso. É, joga de teimoso pra atrapalhar. Viu, você já... Você já... Já chegou a machucar feio de moto ou não? Nossa, graças a Deus, não. Não de moto. Depois que você começou a competir e tal. Não, nunca machuquei feio. Porque daí você anda mais consciente, né? Você anda consciente, mas um tombe você nunca sabe quando ele vai vir, né? É. Isso que é o problema. Só que tipo assim, né? Você tá muito confiante, é um perigo. Só que você vai aprendendo a cair também, né? É. É igual o lutador, né? O cara aprende a apanhar. O cara aprende a apanhar, o cara apanha. Mas nunca machucou feio de quebrar as coisas. Nossa, tô ali incrível que pareça, eu nunca quebrei nada. Isso aí é uma pergunta que muita gente faz. Já quebrou alguma coisa? É, então. Nunca quebrou? Não, graças a Deus. Nunca quebrei nada, nem... Graças a Deus. Nem no skate, nem na bag, nem nada. Nem nada quebrado. Ah, que bom. Mãos raladas já tive, já. Tomei um tombo feio na frente da minha mãe. Tomei um tombo feio uma vez fazendo um zerão assim, grandão, que a gente vem bem correndo assim. Abre bem. A moto, ela deu uma escorregada assim. Eu tava de camiseta regata. Eu fui junto com ela, assim, acompanhando lá. Aí rala tudo. Nossa, aí eu fiquei todo esfolado, minha mãe chegou lá, quase noidou lá, coitada. E você dando risada, não? Não, dando risada, não. Eu tava nem assim, me assustado. Ela já preocupada. Só faltava, eu cheguei lá. Falei, calma mãe, não foi nada, não. Ela fica desesperada, né? Ah, mãe, mãe, né, filho? Mandar um beijinho pra ela. Beijo, mãe. Como que chama, tua mãe? A Gisley. A Gisley. Minha mãe falava pra mim, só para de fazer... Minha mãe falava pra parar de jogar bola. Vai fazer natação que não machuca. É, não, minha mãe gosta. Meu pai também que me acompanha. Um abraço, hein, pai? Tamo junto, hein? Bacaco, gesso, gente boa, hein? Isso daí é o famoso da cidade aí. Esse é linda. Hã? Esse é... Patrocina nóis, hein? Aí, pai, tô querendo patrocínio aqui pra passar aqui o requinte, hein? Passar o menino aqui, passa a motinha empinando. Aí aparece gesso. Se não fizer na casa, vai gessoar o braço. Ah, já é gesso, então? Pé de um carneiro, uma veia, velho. Viu? Não é da jeito. Aí, igual eu falei pro Santos, pra começar a gravar, foi o que ele contou as histórias e falou, é isso. Nossa senhora, rapaz. Eu digo que explora... Acho que graças a Deus que eu sou na história. É, falaram, perguntam, perguntam por que que é Heineken. Heineken? É, por que que é uma história de Heineken? Rapaz, parece que eu não tô lembrando. Então, mentira pra mim. Heineken é... É que quando eu bebo uma cervejinha, galera, eu gosto só de tomar uma Heineken mesmo. Ah, enjoando? É, eu não bebo muito, mas quando... Tipo assim, de vez em quando, numa festa, num churrasquinho em casa... Nem pode beber muito, né? Sai do corpo ou não? Nada, nada. Aí dá um pouquinho de trabalho, vai. Tudo consciente, né? Viu? E vou pra falar de segurança, assim... Você tem equipamento, você anda com aqueles... Eu tenho, uso um protetor de coluna. É o protetor de coluna que falam, né? Aham, por base da calça também uso uma joelheira. Mas é, tipo, deve ser tipo de motocross mesmo, que os caras usam. É o estilo. É que eles têm uma roupa, já que meio que veste, eu acho, se não me engano. É. Não, na verdade eles usam por baixo também. Tem uns que põe o protetor de coluna, joelheira... É o protetor de pescoço também que uso. De pescoço. Eu não uso esse protetor, porque movimenta pouco, né? Entendi. E nós é... É, você tem que ter um espaço livre pra mexer. É melhor, né? Então é joelheira, protetor de coluna... Então é o cotoveleira, mas o cotoveleira eu não tô usando muito não. Faz tempo que usa. E o capacete normal. O capacete eu uso fechado. Mas é normal, né? É o capacete normal mesmo. E a moto é tudo prepara... A moto, se compete, é diferente, né? Eu tava vendo a parte onde seria o banco de trás, ela tem o buraquinho pra colocar o pé... Tem, tem o furinho lá pra encaixar o pé. O tanque é diferente? Tem um negócio... O tanque também é amassado. Fizemos ele de fibra, né? Porque aquele tanque da minha moto, a gente não sabe... O tanque de ferro é por baixo. Ela tem um tanquinho ali de prático por cima. É só uma capa ali. Pra apoiar. É, aí eu tive que fazer tudo na fibra lá. Isso não tinha isso, fez pra mim um patrocinador meu lá. Fizemos tudo na fibra, o serviço lá ficou top, o tanque. Que da hora. O que mais? O que mais que é? Tem o freio na mão. Como assim? Tipo assim, na embreagem lá, se você der uma olhada nas fotos, vai ter um... Pra baixo da embreagem tem um outro freio. Tipo assim, quando a gente sobe em cima da moto... Nossa, é coordenação pra isso? Aí você vai assim, ó. Assim, assim, assim. É a embreagem e embaixo dela é o freio? É, e o freio. Aí eu uso os dois assim, ó. Um dedo na... Na embreagem e outro no carinho. É, outro aí. É desse jeito, é tipo isso. Eu tô foda, viu? E daí do outro lado, freio normal? Freio dianteiro normal. E no pé não tem? No pé tem também. É que são três pinças lá na roda lá. As duas primeiras lá de cima e a de trás é o freio da mão que eu uso. Certo. E a de baixo é o freio do pé. Então, se eu tô com a mão assim, eu tô no pé. Tô com a mão aqui, lá por cima do guidão, eu tô no freio da mão. Então não é sempre que tá em algum freio da vaga traseira. A coordenação, imagina ele em cima do guidão, lá que eu... Ah, Deus me viva, eu já me perdi aqui. Ah, mas é costume, mas é tudo falta de costume. Você sabe, diz a lenda aí, que o meu pai empinava a moto, né? Então, rapaz, já ouviu falar isso aí? Já que o Robertinho e o Silvio eram caro. Nós temos duas fotos só dele empinando. É? É, porque o Robertinho empinava. Eles que eram caro na cidade. É, que sentava de costa no banco. Bem-vindinho, bem-vindinho. É, ele despega o homem na ferna, rapaz. E ele falando, é, não tinha nada disso aí, não. Ele falou, chegava nos... Ela no... Ela no pé, ela no pé, ela no pé, ela no pé. Você chegava nos... Chegava nos... Nos campeonatos, a galera falava, Robertinho chegou. E o Júlio de Ação, tu não tem foto, não tinha vídeo, nada. Não tinha vídeo, não tinha nada. Só pros outros contos, ele tinha uma XL. Antigamente era muito difícil, você vê. Até quando eu comecei a andar, Se bem, eu não tô bem assim, né? Tenho 26 anos. Nossa. Mas eu não tenho muita foto. Já faz 11 anos, já que eu ando, não tenho muita foto. As primeiras, assim... Agora é Instagram. Hoje em dia, eu acho que antiguamente não tinha. Você tá compensando tudo. Tô compensando, que agora é resposta mesmo. Posso com força. Da hora, cara. E diz que o Homer quebrou embreagem uma vez. Levei o campeonato só na... Sem embreagem, só com a primeira. Só com a primeira. Só no acelerador, só. E na época, não tinha nem capacete, né? Não tinha nem capacete. Antigamente, era mais um empinador na básica, né? Os caras que faziam... É. Tipo assim, o cara que fazia um zerinho, antigamente, O cara era... É, empinado de lado na moto, de joelho. É, eles aprontavam. Meu pai falou que eu já colocava o primo da minha mãe de costa, Sentado de costa pra ele no banco. Juntava aqui. E ia com a cara no chão, falava, rapaz. É coisa de doido, viu? Não caiu. Diz a lenda que não caiu. Diz a lenda que não caiu. Diz a lenda que não caiu. A rama e cai, né? E a moto dormia dentro do parque. Então, a gente tinha luxo de dar com a moto, então. Imagina. Você imagina? X é a lona vermelha e branca, mano. Subindo a avenida aqui? Rebentando? Por hoje, o senhor, eu falei, não fala. Agora arrumou o joelho, vamos ver se... Ah, a gente se pegar uma ainda, uma titãzinha. Eu acho que é a paz, hein? É, rapaz. Não sobe, não, velho. Será? Tem que fazer mais de mim, né? Não, é... Põe a ele num cross. Ah, não é Deus. Não fica põe a ele num cross. Rapaz, do céu. Viu? E tem alguma história? Tem alguma história boa aí desses campeonatos que já foi engraçado do povo, da palhaçada ou não? Porque é essa do avião, pra mim, do Hélio... Do Edmilson. O Edmilson é uma figura. Esse cara aí é... É daqui? Ele é de São Paulo. Ah. O bicho é resenha demais. E o que? O avião... O avião... O bicho ia só assim, as asas, assim, ó. Você é doido, eu olhava aquilo lá, e falava, gente do céu, e olhava, falava... Cai, como é que sobrevive num lugar desse que não tem, gente? Não tem opção. O engraçado é que a gente tá aí, assim, né? Não sabia, não podia andar. Uma chuva lá em Campinas, assim, um tempão feio, cara. Pô, passou, assim, das nuvens, assim, tava... O problema é as nuvens. Aí que ele dá umas... A nuvem é que dá... Que faz ele chacoalhar. Aí depois eu já peguei a manha, já peguei a manha. Aí que for descer, ele vai chacoalhar mesmo, é normal. Aí você pegou as mães. Ah, já peguei as mães. Aí você vai ver... Eu já tava na alça do avião lá pra fora. Na volta eu voltei sozinho. Ah, o... O cara, meu amigo ficou, ele foi visitar a mãe dele que mora lá no Ceará. Aí ele ficou... Onde você vai? Eu moro aqui que a mãe mora aqui. Cara, esse esporte é tão bom que você conhece gente de todo lado, cara. Você faz muita amizade. Fiz muita amizade através desse esporte hoje. Legal, cara. Nossa, você vai pra todo lado, né? Ah, onde eu vou? Eu conheço gente, viu? Nossa. Onde precisar de um lugar... É no Ceará? Eu já vou mamar a casa lá pra ficar. Rapaz... Fui em Campinas, o meu amigo Abner. Tamo junto, o Abner. Cedeu a casa lá pra mim ficar lá. Me buscou, me levou. Agora já tem um amigo lá que tem a família no Ceará. Bora pro Ceará. Não, já dá pra ir pro Ceará. Já? Tô querendo uma serviço lá pra vir. Ou você vai empinar a moto, Gê, é só você vir comediante. Porque o cearense é bom de piada, hein, rapaz? Ah, mas é paulista? O que vai querer fazer lá? Ah, mas você pega rápido as mães. Pega rápido as mães. E você acha que, assim... O que eu vejo, né? Desde moleque, você vê que a pessoa que empina, que faz... Não sei se é nem empinar que fala. Empinar que fala, né? Tá, mesmo. Já nasce com isso, né? Eu acho que você tem que treinar. Tem gente que treina. Mas tem gente que pega rápido, né? Não, porque... Igual assim, você deve ser um cara que você empinar a bicicleta. Aí vai lá, começa a empinar a motinha. É a motinha escondida do pai. É, aí vai lá, aprende a mexer. Você vai funcionando. Trocar o óleo, apertar o... Tem que ir correndo atrás aprendendo, quebrando o gaio. Porque é difícil, assim, né, cara? Não é pra qualquer um. Não, tem que ser esforçado. Tem uns caras que aprendem agora do dia pra noite, cara. Eu lembro quando eu aprendi empinar, levou um tempinho pra aprender. É. Aprendi com um amigo meu, o Zé Rola. É o Zé Rola. Esse é parceiro das antigas, hein? É, daqui o da Algrinha. Esse é parceiro do Zé Rola, das antigas? É, das antigas. É lá do bar, lá. Não é o Zé Rola do bar, não. É o Pinho. Ah, é o filho? É o Pinho. Ah, o... Em frente ao ginásio. Isso, é aquele bar lá. Não é mais, né? Mudou o nome agora. Não lembro, eu achava, era o nome mais legal, o nome mais legal de bar que tinha cidade. Bar do Zé Rola. É, mano. Ele é filho do Zé Rola, então. Filho do Zé Rola, aí. Foi como é que ele começou a empinar, aí. Dá o trabalho pra rua. Acho que todo mundo já deu, né? Ah, eu não. Viu? Que da hora. E, assim, pra quem quer, sei lá, molecado aí, que quer aprender a empinar essas coisas, tem algumas dicas, assim, pra dar pra galera ou não? A dica principal é... Vai na pista, né? Vai na pista e nunca esquecer o freio, né? Que eu falo. Às vezes, muita gente quer aprender a empinar, já quer levar o negócio e ir... Ah, o freio que é o segredo do negócio? O principal é o freio da moto, né? Porque é ela que não vai deixar você cair pra trás. Aí, quando tem alguma pessoa que pede alguma dica, assim, eu falo, ó... Pega e dá uma erguidinha, nem que você ergue um palmo a moto, mas você aperta o freio pra você memorizar isso. Opa, a moto tem esse palmo que eu erguei, eu apertei o freio e ela voltou. E vai devagarzinho. O freio do pé. O freio do pé. A pessoa sempre queria apertar o freio, nunca esqueceu o freio. Freio, 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 freio. Porque daí, na hora que menos ela vem, ela vai dar uma erguidinha, boa, boa, e já vai só... Ah, a velocidade, ele tá imaginando... Se tivesse uma moto, ele tava aqui dentro com a moto, que boa, boa... Já tô imaginando aqui. Viu? Ah, então o freio que é o... O freio principal. E tem uma moto mais fácil de levantar ou não? Não sei que já tá acostumado, né? Hoje a galera tá falando muito das Start, né? Aquela nova, da 160, o pessoal tá usando muito ela, né? É a Honda? É a Honda. A CG? É a CGzinha. Mas é a 160, né? Não é CG, né? É a Start, agora eu acho que nova. Ah, não sei, é Start? Tá meio por fora, mas eu conheço como é a Startzinha. É porque ela tem um motorzinho mais forte, mais fácil de levantar? Um motorzinho mais forte, ela é mais magrinha, é a motinha. É a moto do grau, a molecada fala. Ah, mas ela é tipo CG ou ela é mais tipo a brosa, assim? Ela é igual CG. O estilo dela é igual CG. Tem uma galera também dando uns graus de XRE também. A galera boa, hein? Moleque bom anda ali. A XRE já é boa de torque, né? É, a XRE é boa. Essa minha aí, ela tem menos torque que a XRE, mas ela é 6 margem, então é pra andar a estrada, essas coisas mais gostosas. Não é confortável, pra dar uma viajada. Você gosta de dar uma viajada, então, de moto. Dá uma passeada. Dá um bancão, mandei fazer um bancão pra ela. Aí, bota o guidão. Aí, de boa. É o guidãozão pra cima, assim? Pra ser falsobaco ou não? Não, eu sou baqueira, não. Não, isso é de boa, mas é pra andar retinha. Porque você vai viajar, sei lá, né? Viaja CG, né? Vamos pra São Paulo. Aí, se vai pra... Pegamos 400 quilômetros de estrada. Ah, não. Tem que ter conforto pra ir, né? Aqui de moto é foda. Ah, é banquinho de gel. É tudo preparado. Você prepara as motos pra empinar, você se prepara pra viajar. É, amanhã é só uma primaia, né? Porque vai atrás e tá, mano, a Castelo Branco vai assim, né? Vai chacoalhando daqui pra lá. Vai chacoalhando daqui lá, mas é gostoso também. É bom dar uma viajada. Então, agora você tem campeonato do... Você tem o Circuito Paulista? Isso vai começar, vai ser a primeira etapa. A primeira etapa agora, hein? Que dia que vai ser? Vai ser em setembro? Outubro? Daqui dois meses agora. Outubro. Nossa, eu até esqueci a data, eu tenho que dar uma olhada aqui. É setembro. Setembro, deve ser. E depois, vai passando... É igual um campeonato, né? Aí vai ter a primeira, vai ter a segunda etapa, depois tem a terceira, que é a final, né? Então, mas é igual um campeonato normal. Você vai lá, compete, os quatro, cinco minutos... Você pontua, você pontua. E vai somando ou cada etapa zera? Vai somando. Ah, então você vai passando, vai somando os pontos no final. Quando eu participei a primeira vez, eu fiquei primeiro, não, fiquei segundo. Aí depois, a próxima eu fiquei em segundo. Aí depois, não teve mais o... Começou a pandemia. Ah, parou na segunda etapa? Parou. Agora, como ficou muito tempo, vai começar tudo de novo agora. Puta, que dói. Então, você tinha passado as duas primeiras, então? É, fiquei em segundo lugar. Tinha passado. Não era premiação, nada? Ah, pai, aqui no... O lado nosso aqui, a premiação em dinheiro é mais difícil. É mais produto. Ah, mas produto... É, mas agora essa etapa vai ter dinheiro. Vai ter que ter para dar um incentivo, né? Ah, tem que ter, né? Gasta demais, né? Pelo menos uns milão livre. Ah, já ajuda, né? Já ajuda, né? Pô, daqui lá em São Paulo, lá, já ficou 700 conto hoje. Tipo, empata, né? Já empata, mas pelo menos você não tirar do bolso, se você conseguir, tem uma boa aí, né? Tem que treinar para... E a galera apoia bastante, assim, os patrocinadores que a galera... Pai, graças a Deus, os patrocínios que eu tenho vêm ajudando eu sempre, quando estou precisando, viu, pai? Com um evento. É um patrocínio meu também que me ajuda com as peças da moto, da Premiere Moto Peça. Que legal, cara. A molde mix que me dá as pastilhas, de freio. Ah, então você tem, tem de tudo. Tem a X11 que manda capacete, lua... Ah, então eu vi que você marcou a X11. A X11 é legal, hein? Não? Eles são daqui do interior ou não? Não. Porque a X11... Minha capacete, minhas luvas, tudo é da X11. Eu acho que é uma marca... É top o produto dele. É legal, cara. E tem muita coisa, viu? Aí, ó, a X11. Aqui, ó. Tem tudo lá. Já uso dois capacetes... A lua. Já tá equipado. Já tá equipado. Tá viajando? Tá viajando, né? Falta só a X11 na minha vida agora, né? Não, Rodrigo? Pra fechar tudo, né? Você tem alguma curiosidade sobre o menino ou não? Hoje ele tá quietinho. Ele tá quieto. Ele tá quietinho. No ano passado ele tava... Tava fiado. É, hoje ele tá quietinho. Viu? Mas é isso aí, cara. Eu acho que... Você viu? Não dói, ó. Não. É rapidinho. É tranquilo, né? É um dolor. É de boa. E você quer deixar alguma mensagem pra galera? Lê, não? Você que é um cara que gosta de falar, vou mandar um abraço aí pra todo mundo que acompanha aí os vídeos, que sempre tá compartilhando aí. Olha lá. E é isso aí, ó. Passou uma... Essa aí é um bicicleta motorizada, hein? Essa aí é. Galera, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando nós aí. Só força. Tamo junto, hein? Valeu, time. Ó, esse é figura. Esse tem história. Quero agradecer. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar participando aqui também. Tamo junto. E é isso, né? Vamos ver se... A partir do próximo campeonato, às vezes surge uma outra oportunidade. Aí tá vindo de novo, né? É bom pra contar, porque aí você vai participar agora do Paulista. Quem sabe aí já não volta aqui pra gente ir da primeira etapa. Vai que acontece alguma novidade nessa viagem aí. É, vai que... Alguma outra de avião, né? É, mas aí já vai contar. Não, você ainda vai de carro. Ah, vai de carro. Você ainda vai de carro. Tem como ver como é que vai ser. Valeu, família. Ó, espero que vocês tenham curtido. Gente boa pra caralho. Já curte, já compartilha. Acessa a loja online da Macacos Maravilhosa. Liga pro Rodrigão pra fazer seu evento maravilhoso. Nosso integrante de Boydend. E tamo junto. Fechou? Até o próximo. Fui.